Se a gente for fazer uma análise do que está acontecendo no Brasil nesse momento, em especial na cidade de São Paulo, boa parte dos noticiários, dos comentários, é no que está acontecendo nas eleições da cidade de São Paulo. São Paulo é tão importante que o que acontecer lá, acontece no restante do país. E gente, vamos analisar um pouco, friamente, a situação. O Ricardo Nunes, que tem boa parte do sistema junto com ele, isso aí não tem como ele negar. Um dos principais financiadores da campanha dele é, sim, Gilberto Kassab, que sempre esteve por trás dele, de Dória, de todos esses elementos. Mas ele tem que dar, graças a Deus, ele tem que beijar os pés do Marçal. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Imagina a situação. Se hoje, na atual conjuntura que nós estamos... Todo mundo está acompanhando todos os debates, tudo o que está acontecendo. Se o Pablo Marçal não estivesse na campanha agora, Você acha que ele daria conta de enfrentar Datena, Boulos, Tábata e os outros candidatos aí, possivelmente, que teria aí no lugar? Não, meus amigos, ele não daria. Ele não consegue dialogar. Fora que todo o sistema, todo o sistema estaria ao lado desses outros candidatos. Ele ainda está ganhando algum respaldo, algum apoio. Ele tem o Metrópolis, que praticamente está, a todo instante, tentando levantar a campanha dele. Tem vários, inclusive, vários sites de direita também, que está esculachando o Marçal, Tentando deixar ele numa posição mais cômoda. São vários que estão ao lado dele, porque preferem ver o Marçal fora e ele dentro. Só que com a esquerda não tem, meus amigos, negociação. O sistema é pesado. Quando você vê Cajuru, Cajuru, vou mostrar aqui, detonando o Pablo Marçal. Você vê os militantes da Globo, aqueles que fizeram campanha ferrenha para Inácio, Contra o Marçal, a favor de Boulos. E muitos outros personagens que eu vou mostrar aqui, é impossível. Você achar isso aí normal. Gente, é Cajuru. Qualquer pessoa que o Cajuru fale contra, automaticamente, quem é de bem, quem é realmente pessoa que vê o panorama como um todo, não tem como ficar contra. É Jorge Cajuru. Para vocês verem como eles estão tremendo. Estão tremendo. Com medo de absolutamente perderem tudo. É a situação que se encontra nesse momento. Eu vou passar todos esses fatos aqui, já vai ficando até o final do vídeo. Compartilhe, ajuda muito. Solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Tenho aqui aquela opção maravilhosa para você ter mais liberdade financeira, poder trabalhar, ganhar dinheiro de maneira maravilhosa, honesta, íntegra e automaticamente aprender a entrar em um mercado, meus amigos, extremamente próspero. Esse conteúdo que você vai ter vai ser importante para a sua vida toda. Você vai trabalhar em uma das áreas mais prósperas aqui no nosso país, que são as redes sociais, o mercado digital. Imagina você, trabalhando aqui no Brasil, não precisa falar inglês, não precisa de toda essa burocracia. Você vai trabalhar aqui no Brasil, no conforto da sua casa, ganhando em dólar. E esse método, meus amigos, qualquer pessoa de qualquer idade, às vezes você não tem experiência nas redes sociais, o curso serve justamente para isso. Para que você aprenda e tenha realmente uma opção maravilhosa de uma segunda fonte de renda que logo se transforma em primeira. É uma ótima oportunidade. Olha os resultados que eu estou colocando aqui. Essas pessoas aqui, meus amigos, começaram faz pouco tempo, pouco mais de um mês e já estão prosperando muito na internet. Olha o exemplo que eu estou passando aqui para vocês do Anderson. O Anderson trabalhava como pedreiro, nunca mais bateu massa na vida. Ele conseguiu trabalhar hoje uma opção, uma liberdade financeira, tanto para ele como para a sua família. Por que você não vai conseguir também? São exemplos reais que a gente tem muito orgulho de passar aqui para mostrar que qualquer pessoa que pegar firme e realmente aplicar todos os métodos vai ser o divisor de águas na sua vida. Para essas pessoas todas foram, para você vai ser também. Fechou? Tem a aula gratuita aqui para vocês. Não perderem essa grande oportunidade, meus amigos. Que está aqui no primeiro link da descrição para você já aproveitar essa oportunidade ainda hoje e ter todo esse método à disposição. Fechou? As eleições desse ano são determinantes para a história e o futuro do Brasil. Você, meu amigo, minha amiga que me acompanha todo dia, eu peço com todo carinho que for aqui de São José do Rio Preto, estiver disposto a nos dar esse voto de confiança para a gente conseguir mudar as coisas também aqui na nossa cidade, que passa por um momento difícil, não poderia estar muito melhor, mas o que a gente tem aqui são pessoas que há anos estão nesses mesmos locais e por estarem há anos já tem uma total segurança de não precisa mudar nada. Eles continuam a entrar, mas está na hora de você decidir o destino aqui de São José do Rio Preto. Eu peço o seu voto de confiança com amigos, com parentes, com pessoas próximas, porque é para vocês mesmos que eu posso pedir, eu não estou gastando dinheiro público para fazer campanha. Você não vai ver pela cidade bandeiras minhas, não vai ver nenhuma, não tem nenhuma, nenhum adesivo, aqueles que colocam aqui, nenhum, a gente pode dizer, aqueles panfletos gigantescos, enormes, que candidatos colocam um monte de coisa lá que nunca fez absolutamente nada. Eu estou com a cara e com a coragem, eu abri mão de tudo, eu abri mão de tudo, eu decidi. No primeiro momento que ficou estipulado que os candidatos teriam dinheiro do fundo partidário, eu recebi, eu abri mão, não utilizei nenhum centavo. Mas isso eu posso pedir para vocês, nos ajudarmos a chegar lá e mudar a história da nossa cidade, junto com muitas outras pessoas também novas, uma renovação ampla. Chega desses mesmos elementos que lá estão. A gente faz anos que tem aí como prefeito um ex-ministro de Dilma Rousseff. Está de brincadeira, né? Mas é. Então, para a gente realmente conseguir avançar com as nossas pautas, a mudança tem que ser na nossa cidade e depois para o Estado e aí no âmbito federal. E a gente vai ter muito mais força para poder ajudar toda a direita com as nossas pautas, com aquilo que a gente mais acredita. Porque esses personagens, conforme eu falei aqui para vocês no começo, quando você vê Cajuru, em um vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, simplesmente esse sujeito. Eu acho que é um dos mais efadonhos, um dos mais nefastos senadores que, infelizmente, o nosso país tem. É esse nível de político que engana todo mundo que a gente tem que se livrar. E a começar pelas nossas cidades. Qualquer personagem como esse, que fala contra um candidato, é impossível a gente não estar mostrando as qualidades e os feitos desse mesmo candidato. Olha aqui. Sal, eu quero discordar de muitos que o chamam de sociopata, psicopata. Ele não é nada disso. Ele é picareta, mau caráter, vigarista, sórdido. Ele não vale absolutamente nada. E eu costumo chamar esse tipo de gente de 17 barra 1. 17 de janeiro. Significa o quê? 171. Se um sujeito desse participa de debate, por que um Eduardo Girão não tem o direito de participar? Lembre-se daquele discurso, daquela fala extremamente certeira de Olavo de Carvalho. Acuse-os do que você faz, acuse-os do que você é. É isso que Cajuru está fazendo aqui nesse momento. Nesse momento é o que ele está fazendo. Tudo que ele é, ele acusa o outro. Entendeu, meus amigos? Como funciona a política aqui no nosso país? Quando eu vejo sujeitos como Cajuru detonando o Pablo Marçal, eu falo assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não é qualquer. Pessoa, é o chorume da esquerda. É o chorume. Aquele que o nosso país está nessa situação graças a ele. Aquela CPI em 2021 que o Barroso pegou da gaveta e colocou para poder massacrar o presidente Bolsonaro durante todo o 2021. Quando eu vejo esse nível de pessoas fazendo campanha para Boulos, que a candidata Sibeli Nicola coloca aqui, aí eu vejo que a coisa realmente está bárbara. Olha só. Os artistas apareceram. Dá só uma olhada no que eles fizeram. Assiste esse vídeo até o final. Os caras fazendo campanha para o Boulos. O tal do Mícolos aí, Zé Cabaleiro. Tudo bem, vocês vão falar assim, mas são artistas fracassados, Fabiano. São artistas que não fazem mais sucesso nenhum. Zélia Duncan também, está aí nesse clipe que a Sibeli mostrou. São o que há de pior. Que é óbvio, se você der um microfone e um violão para eles, tocar em qualquer praça aí de qualquer cidade, ninguém vai. Ninguém vai. Eles precisam um apoiar o outro para continuar recebendo o seu dinheiro. Já não chega você ter que bancar a campanha política deles. Você também tem que bancar todos os luxos e privilégios. Essa turma não sobrevive sem o seu dinheiro. Essa turma está acostumada a ganhar muito, trabalhar pouco e viver muito bem. Esse é o fato. Para vocês terem uma ideia, isso aqui foi de manhã, tá? Isso aqui foi hoje de manhã. Olha aqui, ó. Feministas falando que ia lotar paulistas. Olha, você acha que tem encabimento? O cara dos institutos de pesquisa falar que ele está em segundo lugar e ter esse número miserável de pessoas? Tá aqui, ó. Isso aí não lota nem o Macombe. São as pessoas que estão fazendo campanha para Guilherme Boulos. Tá vendo isso aqui? Gente, é muito fácil. Porque muitos ficam revoltados quando a gente fala aqui do Pablo, mas não tem como não falar. Olha o nível. Aí. Apoiando com as pautas mais absurdas que tem, como liberação do AB, liberação de aquela ervinha ali. Não tem encabimento um negócio desse. É uma eleição muito séria na cidade de São Paulo. Quando a gente realmente vê o Pablo falar, ele tem total razão. Então, o que São Paulo faz, o restante do Brasil segue o exemplo. Aqui, ó. Olha só. Mas também o Pablo vem conseguindo apoios consideráveis. Depois de Gustavo Lima, Fernando e Sorocaba. Sabe quem? Está junto com o Pablo Marçal também? Olha aqui. O Bruno, o Marrone, tudo junto. Os maiores nomes da música de verdade. Que não recebe um real de Leibonet. Estou aqui no show do Bruno Marrone. Esse cara aqui que é brabo, trabalhador. Estou aqui pegando conselho com ele, pô. Não, eu estou dando conselho. Não, está dando conselho mesmo. E nós vamos levar esse conselho aí para São Paulo. Eu acho que todo político, ele tem que ser empresário. Ele tem que entender de negócios. Sim. Você entra lá porque você é, não sei o que, jogador de futebol. Você é bem sucedido, como empresário. Então você tem condições de fazer uma boa administração para São Paulo. Simplesmente isso. E acabou. Bora para cima. Bichão está com tudo, hein? Carol vai ficar bravo, hein, Pablo? Faz isso não, menino. Faz isso não, menino. Faz isso não. Carol vai, ó. Ó, 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 ó. O bichão está triste. É o que eu falo. Quanto tempo que eu falo de Pablo Marçal aqui? Antes dele sair candidato. Começo do ano eu fiz vários podcasts aqui falando dele. Quando muitos detonavam que ele era isso, que ele era aquilo. Estão vendo agora. Ele desmascarou. Desmascarou. Vira o vídeo que eu passei aqui de manhã. Do Boulos. Na churrascaria mais cara de São Paulo. Só tinha Mercedes lá na porta. Placa. Está na capa do vídeo. Placa oficial e tudo mais ali, ó. Do corolão que o Boulos usa. Fala que anda de Celtinha, mas só de corola com o teu dinheiro. Quando eu vejo todos esses personagens do nível de Daniela Lima, Cajuru, contra um candidato, a Vera Magalhães. Você me desculpa. Me desculpa. Não dá para ter meio termo. É o chorume para ver nível Cajuru. Esses artistas. Nível goaneiro Zélian Duncan. Não dá. Não dá. Eu peço para vocês compartilharem esse vídeo. Vai ter muita surpresa. Semana que vem, domingo. Vai ter muita surpresa. Tá bom? Compartilhem. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.